E aí galera, tudo bom? Gostei estubarona na área, mais uma vez é Hungry Shark Arena, tá rapaziada? Tô viciado demais, tá topzinha demais. Depois que eu comecei a jogar no PC, meu Deus do céu, tô imbatível, tô invicto aqui, a gente não perde pra ninguém. E nós estamos aqui, ó, vamos comprar esse monstrão aqui, ó. É... Todd Duster, galera. Ted Duster, uma para desse tipo aí, tá galera? Vamos lá, vamos comprar ele, 4k de ouro. É muito dinheiro, opa, compra. Ah, moleque, o bichão é nosso, moleque. É nosso. Vamos selecionar ele aqui. E vambora, vamos ver os rankzinhos aí, galera, ó. Só dá o escandango mesmo, territorial aí, ó, semanal. Beleza, ó. O brasileiro aqui tá bonito, aqui eu tô com 22k aqui, galera. Todo mundo do PC, ó, galera, tá vendo? Todo mundo do PC, ó, não, tem um maluco no celular aqui, ó, galera, ó. Ah, então acho que é tudo junto, galera, tudo junto aí. Mas vocês viram que o bagulho aqui é intenso, tá, galera? O bagulho aqui é intenso aqui, ó. Ó, sempre que aparecer a parada aqui, ó, galera, de... Se você subir de nível logo de cara, pra começar, você clica ali e vai, porque é da hora, tá, galera? É da hora mesmo vocês poderem estar subindo ali, beleza? Vamos ver aqui, ele é rápido, tá, galera? Ele é rápido. Eu estive vendo a função dele, ele é rápido, muito veloz. Por ele ser bem gordão, né, galera? Ele é bem gordão, mas... Ele não é lento não, tá, galera? Ó, peguei aqui um passarinho aqui. Rapaz, ele parece um bagulho medieval, né, galera? Não parece? Uma parada medieval? Beleza, show. Ó. Rapaz, ele é rápido, hein, galera? Ele é rápido, hein? Beleza, já subi de nível aqui, rapidão aqui, ó. Olha isso. Tá louco, moleque? Tá louco? Rapaz. Pega aí, ó. Boa. Tá todo mundo aqui, ó, galera. Tá todo mundo aqui, ó. Ih, moleque. Tá louco, rapaziada. Tá todo mundo juntinho, galera. Tá todo mundo juntinho. Tá maneiro. Eu peguei todo mundo aí, ó. Boa. Isso aqui a gente não pega, né, galera? Isso aqui a gente não pega. Mas isso aqui a gente pega, galera. Isso aqui a gente pega. Já detona tudo aí, tuba. Já detona aí, ó. Vários aqui, ó. Boa. Vamos lá pra cima, lá, ó. Beleza. Ah, já subi de nível. Já era. Rapaziada. Já subi de nível aqui, ó. Beleza. Tá maneiro. Pega aí, ó. Boa. Esse lugar tá aí, ó. Beleza. Rapaz, tô errando muito o tiro, hein, galera? Beleza. Show. Já era. Capotou os dois. Capotou os dois aqui de uma vez. Tubarão é mauzão mesmo, tá, galera? Tubarão é mauzão mesmo. Tá maneiro. Não vai fugir, não. Ah, ele fugiu. Fugiu. Ah, peguei logo os dois ali. Na verdade, cresci na hora, hein, galera? Cresci na hora, hein? Cresci em cima dele ali. Ficou doido. Já era. É isso, galera. Vou ter que parar de jogar esse jogo, galera. Vou ter que parar de jogar esse jogo. Ó. Tá maneiro. Vambora. Tubarão, vambora. Peguei o irmão. Peguei o irmão. Tem que parar de jogar esse jogo aqui, cara. Tô muito violento, galera. Violento. Beleza. Ah, já. Calma, caraca. Meu Deus do céu. Não tá muito fácil, galera. Tá muito fácil. Será que você é jogador de profil mesmo? Tô pro play. Eu tô pro play demais, tá, rapaziada? Beleza. 99 só de ouro? Que isso, rapaziada? Pouquinho, hein? Pouquinho de ouro, hein? Eu matei gente pra caramba aqui. Tá vendo aqui, ó, galera? Assista esse anúncio aqui sempre pra vocês conseguirem a paradinha de vocês ali, tá, galera? Eu já vou começar no tamanho M, galera. Que isso? No tamanho M? Aí vocês já viram, né? É covardia, né? Se a gente já começa no tamanho M, imagina eles aí, ó, no XS aí. Tá louco, moleque. Tá louco. Vambora. Vamos ficar apertando logo aqui pra parada descer aqui, ó, galera. Eu quero ver se eu pego aquele... Ah, e apertei aqui, não foi? Opa, já peguei um. Já peguei um. Já comecei com um passarinho aqui. Os caras caem primeiro do que eu, mano. Os caras caem primeiro do que eu. Tá maneiro, ó. Dois. Peguei dois. Já era, já era, já era. A vitória já é nossa, galera. Vitória já é nossa. Tá maneiro. Ó, 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 ó. Olha como que fica bonito aqui, ó. Olha isso. Olha isso. Já cresci, galera. Já cresci. Já cresci. Já peguei o cardume todinho aqui, ó, galera. Tá nas pedras aqui, ó. Tafadinho, galera. Tafadinho. Peguei aqui, ó. Boa. Boa. Isso aí, ó, moleque. Isso aí, o bichão tá como? Insano, galera. Insano. Belezura. Show. Ih, que pequenininho, galera. Vou te seguir, hein, galera. Vou te seguir. Tá maneiro, ó. Ó. Beleza. Show de bola. Peguei aqui, geral, aqui. Isso. Isso aí. Cai na bomba, tá, galera? Cai na bomba aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Peguei aqui o colombiano. Safado. Colômbia. Colômbia. Peguei aqui o outro aqui. Não vi qual é o país. Não vi qual é o país aí, ó. Boa. Pega aí o russo aqui, ó. Pega o italiano. Pega o italiano. Pega o japonês. Ah, moleque. Tá louco, moleque. Pega o chileno. Pega o chileno. Pega o chileno, moleque. Pega o outro chileno aí, ó. Ih. Pega o chinês. Chinês. Safado que trouxe vírus pra gente. Pega o chinês que trouxe vírus pra gente. E agora, galera? E agora? Mexicano, galera. Mexicano. Mexicano. Já era. Pegamos o mexicano aqui. Ah, já era, mano. Já era. Muito fácil, galera. Muito fácil aí, ó. Ó, ó, ó. Pega o outro mexicano aqui. Que isso, mano? Duas vitórias seguidas. Caraca, toma imbatível. Imbatível. Tá surreal, galera. Tá surreal. Vamos ver quanto de ouro aqui, galera. 112 de ouro aí. Moleque, moleque. Que isso? Deixa nos comentários como é a gameplay de vocês. Porque a minha... Tá surreal, galera. Não vou nem botar a M ali, galera. Não vou nem botar. Não vou nem gastar aquela parada ali. Pra ver se a gente perde, galera. Pra ver se a gente perde aí. Perde a invencibilidade. 50 partidas e 50 vitórias. Ah, moleque. Tubarão plot play, mano. Plot play. Nem é mais plot play. É plot play. Ih, moleque. Ó, os caras tão pegando nossos passarinhos, galera. Os caras tão pegando... E agora deu ruim, galera. Agora deu ruim. Não peguei passarinho nenhum. Peguei passarinho nenhum. Beleza. Desce com tudo aí. Tuba desce com tudo. Já peguei um... Um cardumizinho. Cardumizinho não. Três no cardumizinho. Tem mais nesses bichinhos aqui, né, galera. Tem mais. Aí, ó. Ah, passei de... Tá vendo aí? Isso aí é um cardumizinho. Beleza. Peguei os dois. Não, peguei um só, galera. Ó. Agora sobe, Tuba. Sobe, Tuba. Sobe. Ah, não. Cadê? Repá, deu ruim, galera. Deu ruim. Deu ruim que os candangos tão aqui, ó. Ah, beleza. Sozinho, Tuba. Sozinho. Opa, opa, opa. Isso aí, Tuba. Isso aí, ó. Cara, tem um maluco ali já bolado, galera. Tem um maluco ali já bolado. Tá vendo aí, ó? Já morri, galera. Já morri. Beleza. Beleza. Show de bola. Ó, já subi de nível aqui. Beleza. Tá maneiro. Ah, me matou. Tá vendo aí? Aí vocês vão falar. Pô, Tuba, você fez de propósito, ó. Alice. Pô, Alice. Sacanagem, cara. Sacanagem que tu fez, hein, Alice. Vocês vão falar. Pô, Tuba, tu fez de propósito aqui. Eu morri de propósito. Joguei mal. Joguei mal mesmo. Ai, perdi a invencibilidade, galera. Perdi a invencibilidade aí. Vamos de novo, cara. Vamos de novo aí. Porque a parada aqui vai ser insana, moleque. Insana. Cai, 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 cai. Eita ferro, moleque, ó. Beleza. Já peguei um aqui, ó. Já peguei outro. Boa, dois. Já comecei bonito, hein, galera. Já comecei bonito. Tá maneiro. Vambora. Opa, opa. Peguei aqui, ó. Boa. Show. Aqui, ó. Cardumizinho aqui. Tá maneiro. Desce aqui, Tuba. Desce aqui, ó. Pega outro cardumizinho aqui. Aí, pega os três aqui, ó. Boa. Isso aí, garoto. Isso aí, ó. Caraca, esse cardumizinho aqui tá me salvando, galera. Subi de nível aqui. Já vou pegar o verdinho. Já vou pegar o verdinho. Tá maneiro. Vambora. Passa pra cá. Passa pra cá, ó. Isso aqui a galera não consegue pegar porque não se vive ainda. Tá maneiro. Caraca, moleque. Fiquei com o bolado agora, galera. Bolado agora, hein. Porque eu subi de nível muito rápido, tá, galera. Subi de nível muito rápido aí. Peguei todos aqui, hein, galera. Peguei todos aqui. As carnes caindo, as carnes caindo. Boa, garoto. Boa. Já era. Já era. Peguei aqui o polonês. Peguei o argentino. Peguei o argentino. Quero pegar o argentino. Peguei aqui o chinês. Tá maneiro. Peguei outro chinês aqui, ó. Peguei. Agora peguei o chinês, tá. Dois. Dois, dois, dois. Pega o Japão. Pega o Japão. Pega os... Caraca, Turquia. Turquia, mano. Turquia. Ah, esse daqui é bom, galera. Pra vocês... Como é que se diz? Argentina aqui, ó. Tá sobrevivendo na raça, galera. Peguei outro aqui. Peguei o brasileiro aqui, ó. Destruí o brasileiro, galera. Eu nem consegui ver o nome do brasileiro aqui. Esse tubarão aqui é mal, galera. Não respeita a... A pátria, não, mano. Tubarão aqui. Pega todo mundo mesmo. Aí, aqui, ó. Beleza. Show. Chileno aqui, ó. Chileno. Vai, 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 vai. Pega. Pega as carnitogens. Segundo aqui, ó, galera, ó. Já era. Vou até deixar ele crescer. Vou deixar nada, galera. Vou deixar nada. Vou deixar nada. Vou deixar não, tá. Vamos brincar com ele aqui, ó, galera. Vamos brincar com ele aqui, ó. Vamos brincar com ele aqui. Vou jogar a última, tá, galera? Vou jogar a última aí porque... Tá mamão com açúcar, galera. Tá mamão com açúcar e ser 32 de ouro. Agora nós conseguimos uma quantidade boa, galera. Conseguimos uma quantidade boa aí. Vambora. Ó, o link vai ficar na descrição. Na descrição, não. No comentário fixado, tá, rapaziada? Comentário fixado aí, ó. Raivinha. Beleza. Chorim. Ah, não dá, né? Só dá pra postar um de cada vez. Vou dar sim, ó, galera. Dá sim, ó. Beleza. Show de bola. Bora. Cai aí, tuba. Cai aí. Ah, não peguei o passarinho, galera. Não peguei o passarinho. Maluco, ele já começou bem. O chileno, hein, galera? O chileno já chegou com aquele tubarão de gelo ali, ó. Começou bem. Peguei um aqui, ó. Show. Beleza. Tá maneiro. Opa, opa, opa. E aqui, ó. Peguei três peixinhos. Peguei três. Peguei três não, galera. Mas... Ah, esses peixes é safado, galera. Peixinho é safado aqui, ó, galera. Ó. Peguei, moleque. Aí sim, velho. Aí sim. Cardumezinho pra gente aqui. Tá maneiro. Vambora, tuba. Vambora. Cardumezinho aqui, ó. Sobe de nível. Vai, sobe de nível. Subi, subi de nível, cara. Agora vou pegar esses verdinhos aqui. Rapaz, o cara quase que me mata, malandro. O cara quase que me mata. Beleza. O cara já tá grandão, moleque. O cara deve ter começado com aquele poderzinho ali, galera. Deve ter começado com aquele... Tá maneiro. Beleza. Show. Beleza. Show de bola. Vamos lá. Agora a gente tem que... Tá subi de nível, tá? Ah, me matou aqui, galera. Me matou aqui. Beleza. Tá maneiro. Sai daí, tuba. Sai daí, tuba. Sai daí. Sai daí que senão tu vai morrer. Tá muito duro ali, galera. Tem que ter nível aqui porque tá complicado pra tu. Tá complicado pra tu aqui, ó. Já era. Subimos de nível aqui de boa. Tá aí, ó. Opa, opa, opa. Beleza. Caraca, carne pra caraca aqui, malandro. Carne pra caraca aqui. Peguei bastante carne aqui, hein. Peguei bastante carne aqui, ó. Peguei. Show. Boa. Boa. Isso aí, ó. Isso aí, tuba. Isso aí, ó. Boa. Agora estamos revertindo aqui. Estamos voltando, hein, galera. Estamos voltando, hein. Estamos voltando, hein. Peguei os dois de uma vez, tá, galera. Peguei os dois de uma vez aqui, ó. Subi de nível. Não dá pra pegar os humanos. Tá, galera. Não dá pra pegar... Ih, malandro. Matei de longe, galera. Matei de longe. Cara, quantos vivos? Sete vivos, galera. Tá complicado aqui, hein. Peguei ele aqui. Peguei ele aqui, ó. Peguei os dois, galera. Peguei os dois de uma vez. Caraca, ele é bocanha longe, malandro. Ele é bocanha longe. Tá maneiro. Vambora, tuba. Vambora. Pé geral. Caraca, ele tá do mesmo tamanho que o meu. Não, tá menor. Tá menor, tuba. Tá menor. Boa, garoto. Boa. Às vezes eles tentam fugir. Não dá, cara. Porque o nosso tubarão aqui é muito violento, tá. Mas a parada aqui ficou difícil, hein, galera. Ficou difícil aqui. Tem 4 vivos. Será que tá utilizando um buginho aqui? Deve ter um utilizando um buginho aqui, hein, galera. Tem um bug aqui, galera. Não dá pra matar nem Correza Braba, tá. Não dá pra matar nem Correza Braba, beleza. Tá maneiro. O XL aqui, ó. Vou ter que ir aqui por cima. Ai, tem 2 aqui, galera. Tem 2 aqui, ó. Tá os 2 bugados. Ó, tá os 2 bugados. Irmãozinho, irmãozinho. Beleza, tá maneiro. Quando fica bugado assim, galera, não dá pra matar eles. Tá vendo aí, ó. Olha isso. Olha isso. Infelizmente, galera. Infelizmente não dá pra matar ele, ó. Tá vendo aí, ó. Bugou aqui de vez aqui. Tá maneiro. Ó, 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 ó. Beleza, show de bola. Então, rapaz, vou ter que encerrar o vídeo aqui, galera. Vou ter que encerrar o vídeo aqui. Ficar em segundo porque a parada aqui foi ruim, galera. A parada aqui foi ruim aqui, infelizmente. Vamos jogar pra lá pra gente poder perder aqui, ó, galera. Vamos ficar aqui pra poder perder. Então, rapaziada, ó. Brota aquele like. Se inscreve no canal. Marca o sininho. Tamo junto. Abração. Fui. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.